E aí e meus queridos tudo bem vocês hoje é gente seguinte vocês estão ligado tá tendo Greninja né putz eu tinha que Nossa eu tinha que colocar esse vídeo a não é dois dias dá de boa o pessoal tá tendo Greninja aqui quem não terminou aproveitem nós peguei aqui ó quem não terminou aproveita para fazer ainda para comprar mais seis é assim que vocês vão conseguir ele para completar Dex compre um Greninja e deixa passar não é um Pokémon que eu vi que eu tô terminando de fazer pessoal é a adiância tô com 69 de 80 ou seja daqui mais 11 eu termino o problema é que se eu terminar ela eu acho que ela nem entra no meu time eu acho que ela não entra no meu time e o Groudon tá bem devagar para conseguir o rolo eu ganhei duas vezes só aquele campeonato sem nunca mais ganhei aqui no lugar a gente tem 23 eu acho que em breve a gente consegue fazer outra e parece que agora ela tá até andando mais rápido aí ó mais uma deixa ela mais 6 em breve ela fica mais 6 eu tenho o suficiente eu acho que para completar uma 49 mais 8 vai dar 50 58 é não não vai dar para terminar mas eu só tenho bastante coisa que eu tô guardando isso aqui porque eu não sei quando vai vir a Mega dos Pokémon para mim usar eu não usei ninguém ainda mas basicamente isso deixei o Darkrai mais 8 já vamos deixar aqui o de alga acho que eu deixei ele mais 8 depois eu deixo roupa depois da Lula na sequência cara eu lutei contra um cara que tinha um roupa absurdamente forte mas muito forte roupa dele eu não sabia que o roupa era tão forte e o dele é esse aqui ó porque ele tinha colocado assim ele colocou esse aqui ó não do cara é daí e é o do cara era isso só que não ganha nada ó esse aqui ganha e ainda não teve um evento desse né você teve eu não vi mas eu vi um cara usando já esse bichinho aqui ó vamos lá fazer uma batalha assim então para a gente já testar ver de qual que é o bagulho aqui e a sei nem qual arranque eu tô em 45 ó mano os cara me derruba por 45 toda hora Olá eu nem vi quem que era o cara já ataquei mas ele tá com Power baixo então eu acho que a gente consegue ganhar pode ser que dê ruim também né Às vezes vem Às vezes não é o que parece mas às vezes é o que parece vamos ver aqui eu ia falar mais alguma coisa eu acho que é só isso mesmo tem Greninja quem quiser fazer aproveita que tá até no evento a adiância que tá quase acabando eu acho que só terminei ela agora mês que vem que quando vai liberar mais gente para comprar e é isso só não cabe ela no time porque eu não tenho outra fada aqui para fazer par com ela e o cara não é fraco não hein cara só não vou pegar o level mas os bichinho dele roubado e o outro ele já vai chegar o dano Ai que bom bom que o Cesar vai nele não é o Darkrai que ela tá o mapa que que o Darkrai não tô você vai matar um e vocês nem para matar o bicho lá hein mano poxa a Lugia vai a Lugia vai voltar agora a maluga não dá dano nenhum tiranitar pelo menos dá dano vai tiranitar ó tiranitar ama porque que não matou velho faltou tão pouquinho não acredito não viu tá de brinco nossa Cesar tá atancando absurdo hein Cesar tá Cesar tá trancadão hein vai Cesar mata mais um vai garoto e agora rapaz será que rapaz sei não hein o vento tá silenciado ali o palco né e a turma giratino que é bom rapaz esse povo não mata essa giratina logo meu Deus aí ó nossa sempre acreditei na Lugia fez que fala que a minha Lugia não tem dano Opa Eita matou foi todo mundo E aí ó parou ali no Darkrai vai dar agora senta senta o tabef aí aí mano sempre acreditei vocês que não acredita na minha Lugia fala que ela não tem dano ó ela que matou a giratina do cara mas mas com essas palavras de vocês para falar da nossa subiu 20 pontos mano você tá louco aí eu eu hein eu hein pois é meus queridos aí o bagulho é esse aí ó a gente tá terminando adiante mas eu acho que eu não tenho como colocar ela no time e não vai dar formação e não vai dar formação meus queridos é porque se eu tira ela aqui ó ela vai ficar pedra ou fada a ver ó tira eu vou pôr um de pedra a pedra aí vai virar esse bônus aqui ou fada uai ah não ela deu por causa do psífero pera aí esse aqui não eu vejo um que é só fada aqui ó não tenho aí ó fada aí falei para vocês ó não dá e mano eu vou ter uma chance só de enfeite e galera aí é verdade mas eu que né a fazer o que deixa eu ver se pelo menos vai ter algum bichinho vai ganhar bônus aqui com ela tá o Cisor não Cisor já tá pronto os bônus dele não nossa esse aqui pesado em raícas é dicas esse aqui já tá pronto olha que falta 21 é a giratina o hotel palca ou parece que todo o meu time tá amarrado na giratina aí ó dois na giratina eu tô quase pegando a giratina galera vocês não tá entendendo a giratina no lugar do do tiranitar que vocês acham porque olha isso aqui mano a giratina ela vai dar um bônus de bonde aqui para o de alga vai pegar aqui ganha mais dano e para o o roupa ele vai pegar HP e é um regime ali também mas o regime não vai servir para os dois seria uma boa hein quem faz bonde com a giratina velho a mano eu não acredito que eu tenho com a giratina no time não é essa daqui ó faz monte com quem me o tio e nunca terá ro ro puts mano aí casa nossa senhora só os tem que ficar mais pesado até giratina e agora eu tô vendo a giratina eu tô certo aqui giratina tenho tenho só vai faltar o palca de algo eu já tenho o palco aqui também tá no palco então tipo esse aqui vai servir para os dois lá e o chai mim a giratina já tem ó tem esse esse só esse aqui que eu não não vou ter mas isso aqui depois a gente tenta caracas mano mano acho que o pão giratina hein vou pôr uma giratina aqui no time o bagulho vai ficar louco aí eu acabei de pensar aqui nossa mas ele tinha o jogo de metal e como é difícil fazer estratégia para esse jogo mano deixa eu batalhar com mais alguém dúvida cruel mano e eu nem sei se o inventar o é bom mas a giratina ele ia cair como uma luva o ataque esse sangue agora eu acho que o bagulho fica louco hein agora eu acho que agora eu acho que que deu ruim eu nem vi o time do cara mas ele tá em vinte e pouco eu não imagino que ele seja fraco não é possível então bagulho vai ficar atento E aí e o cara tem o bicho de gelo ó é mais forte dele essa aqui ó o que que é isso aí congelou três bichinho meu porquê o que aconteceu o que que é isso mano a algum momento ali os meus bichinho foi congelado ele tem essa passiva de congelar assim tanto esse bichinho e vai dar craiuta mano E aí tá mano oi oi esses esse mais é muito roubado é eu nem entendo direito que que eles fazem oi cícero finaliza pelo menos um quase foi dois em se o palco não tiver nosso pau que morreu e bicho roubado véi eu ataquei esse aqui ele congelou três no meu time mano três ó caraca véi o mano esse pouquinho sei lá eu sei nem que pensar a partida foi muito rápida o vip seis o peraí e ele tem habilidade passiva para congelar o rio bem inicial espetáculo em frosa um randuinho por dois anos mas não foi só um congelou foi três por você está de brincadeira em batalha em batalha em batalha a chance de first attack for um out frozen hunt após a batalha começar congela dois anos inimigo inicial de batalha nossa senhora que que isso doido que pokémon absurdo véi tem dano mais ou menos ooooh você até é louco véi que pokémon é esse véi congela três pokémon véi por turno você tá louco véi nossa senhora e o povo achava roubado o cragonal imagina esse